Bom, pode parecer mentira, mas não é. O CS2 teve uma atualização que nem o próprio jogo pode entender. A Valve pode recorrer a essa atualização e isso é uma grande verdade. E qual é o motivo que ela pode voltar? Por quê? Porque está acontecendo diversas atrocidades. O nosso querido Caules comentou aí com algumas pessoas em sua stream sobre a indignação e a positividade dessa nova atualização. Confira. Cara, muitas coisas boas, muitas coisas divertidas, muitas coisas não tão boas, muitas coisas até proibidas, né? Estão rolando aí. Mas é, vai fazer o quê, não é? Eu ainda não consegui formar uma opinião, tá ligado? Porque, tipo assim, você vai culpar, é o que eu falo, né? O culpado é o mensageiro ou o culpado é a mensagem, né? Porque a Valve, ela fez algo muito complexo, velho. Que é deixar alguém escrever o que quer na internet, não é isso? Como vocês viram aí, o novo jeito de craftar skins dentro do CS2 ficou algo muito dinâmico e também, novamente, foi um golpe de marketing na própria empresa Valve. Novos jogadores estão chegando em peso ao Counter-Strike 2 com grandes atrativos e grande intenção de saber como está funcionando esse novo sistema, etc. Que, por um lado, é engraçado e, por outro lado, já é extremamente interessante. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal DMX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe. Não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade. O K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Para quem não sabe, os adesivos também estão extremamente valorizados e estão valorizando cada vez mais que passam os dias porque a rapaziada vai descobrindo novos crafts, vai descobrindo novas novidades e isso aí é fantástico, de certa forma. Hoje, eu decidi fazer o seguinte, galera. Pegar e mostrar para vocês um dos melhores crafts atualmente do CRS2. Só queria dizer que a última, mano, é papo de outro nível planetário, tá? Então, comenta aqui abaixo qual você achar mais top e também comenta aí se você já fez algum craft no CRS2, tá bom? Lembrando também, galera, que eu vou estar utilizando como base aqui essas skins, não de craft e sim, né? Para mostrar para vocês e que vocês também possam ter algumas inspirações porque outras vocês podem passar raiva justamente pelo motivo e pelo fato em qual não compensa estar craftando porque tem muitos malfeitores dentro do competitivo e dentro do CRS aí fazendo mó gracinha. Stickers, utilizando stickers para fazer caules, essas coisas e muitas outras atrocidades, né? Não é o recomendável fazer isso. Então, vamos lá, galera. A primeira skin que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Desert Eagle Conspiration, tá bom? O cara colocou aqui vários adesivos, como vocês podem ver. O que eu acho mais legal é a criatividade é desta área, tá? Porque você pode literalmente colar diversos adesivos e simplesmente fazer skins fantásticas somente com eles. É claro que às vezes você pode gastar um pouquinho mais nos adesivos, mas vocês conseguem skins extremamente fantásticas. Que nem uma que eu vou mostrar aqui para vocês muito em breve, que é a Fake Blaze. Tá bom? E também a M4, eu vou falar. Continua assistindo que vocês vão ver. Bom, galera. Como eu estava falando para vocês, os novos stickers deu extremamente acesso a novas criações. Mas como vocês podem ver aqui, ó. É algo que não ficou tão legal para a Valve. Acho que a Valve não imaginou tantas atrocidades que deveria ter. Isso aqui basicamente é um símbolo que é proibido até em alguns países, então eu não vou nem passar para vocês. Mas eles utilizaram muito... estão fazendo muitos skins nesse estilo, tá? Que é proibido, galera. Entre aspas. Assim, claro que não faz tantas coisas, mas, né? Faz uma diferença. Bom, essa aqui é um craft decente, tá? Da nova skin Black Lotus. Eu achei muito interessante mostrar para vocês. Porque eu achei fantástico, tá? Porque ficou combinado, ficou legal. As aranhinhas, né? Os sticks de aranhas dourados. Muitos adesivos vão valorizar agora com essa nova atualização. Pelo motivo que, né? É mais claro e óbvio, velho. Agora você vai poder fazer skins. Mesmo tendo skins feias, você vai ter skins bonitas se você saber fazer e utilizar os crafts. Bom, galera. Eu vou mostrar para vocês a primeira atrocidade. Como o Gaules falou no início do vídeo aí, sobre usar os stickers para fazer literalmente palavras ofensivas ou palavras que não é muito bom, etc. No caso aqui, a primeira palavra que a gente tem é o cheaters, né? Formado, né? Eu achei, mano, muito engraçado, de certa forma. E aqui está o fucking cheaters. Está falando... Não vou falar, mano. Mas comenta aqui abaixo nos comentários quem couber traduzir aí para a rapaziada, tá bom? Aqui, galera, está falando basicamente mais ou menos como você pode criar essa... Fazer essa criação. O cara ainda além de fazer essa brincadeira... Assim, vamos ser bem sinceros. Uma criação criativa, tá? Porque aqui está falando nada demais, etc. Entre aspas, né? Mas só que algo que não é tão pesado contra algumas outras coisas e algumas atrocidades que está tendo aí na internet. Tá bom? Como eu falei para vocês, a intenção da Valve com esse update era que vocês fizessem boas skins. Como essa AK Quartel aqui, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Olha que AK fenomenal. O cara pegou um, dois, três, quatro, cinco, cinco adesivos de drugs, né? Da maconha. Colou aqui na beirada da ponta. Mano, ficou algo fenomenal, tá bom? Acho que isso aqui vai tudo de uma criatividade. Eu achei extremamente fantástico, tá, rapaziada? Bom, galera. Como eu disse para vocês, muitas skins estão utilizando, né? Basicamente, as pessoas estão criando com nomes. Eu estou achando isso legal. Eu até estou querendo saber se será que eu consigo fazer uma skin com meu nome, mano. No caso aqui, o cara fez um negócio de Johnny. O nome da skin dele era Johnny. Olha só como ficou fantástico. Ele pegou, colou aqui na própria skin dele e fez o próprio nome dele aqui na skin. Mano, olha, eu achei extremamente fantástico, tá? Cada um tem a criatividade que pode, né? Essa criatividade dele eu achei interessante. E não sei, mano. Será que tem como fazer o meu nome ou o seu nome no Crafts 2? O Johnny conseguiu. Agora um spoiler bem grande aqui para vocês é sobre essa M4 Ahau aqui. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma criação que chocou até a Valve, mano. Sério, sinceramente. E eu fiquei chocado, mas a Valve ficou mais ainda com essa criação. Bom, galera, aqui vai mais uma sequência de criação de skins para vocês. No caso aqui agora é a Gelo Compacto, tá? Eu achei extremamente linda. Olha para vocês verem o adesivo que o cidadão colou nessa skin e como que ficou. Eu quero que vocês comentem a nota para essa skin, porque essa skin é uma skin que eu gosto muito, tá, rapaziada? E eu achei fantástica. Agora também teve aqui a USP, né? Vocês colocaram na USP também os adesivos vindo da FaZe. Mas a que eu achei mais interessante até agora foi essa AK-47 Gelo Compacto. Eu achei muito bonita e bem produzida. A liberdade, rapaziada, de vocês criarem qualquer coisa, do jeito que vocês criarem, é muito fantástica. No caso aqui, uma AWP que é normalzinha, entendeu? Sem nada. Ficou com o sticker bonitinho, ficou com os negócios bonitinhos por conta que, basicamente, as pessoas estão podendo fazer esse negócio. Como vocês podem ver aqui, essa Scout aqui também, com vários adesivos da Blast. Mano, eu achei muito fantástico, tá bom? Porque é uma forma de envolver mais a comunidade dentro das criações, tá bom? Bom, galera, várias criações, como eu falei pra vocês, estão sendo feitas dentro do CS2. Uma dessa aqui foi o Cracktovite 2014. Rapaziada, tá aplicando, entre aspas, uns cinco desse aqui, conjunto. Eu achei muito bonito também. Mas isso aqui é um craft de gente rica, né? Essa é a realidade. Eu não tenho condição de comprar um negócio desse. Vocês têm? Aí já é com vocês, porque, nossa senhora, pela glória de Cristo. Bom, galera, cheguei aqui numa das últimas skins que eu vou mostrar pra vocês. Mas são skins que eu queria realmente mostrar pra vocês. Esse adesivo do foguinho aqui, ele vai ter, com certeza, uma grande valorização, só pelo motivo dele ser desta forma. Mas, basicamente, galera, essa desert aqui, juntado com esses adesivos aqui, mano, fica simplesmente uma cópia da Jiggle Blazer. Se você, às vezes, estiver jogando um competitivo e, basicamente, estiver com essa skin de Jiggle, mano, facilmente passa despercebido e algumas pessoas vão até mesmo acreditar que é a Desert Eagle Blazer. Principalmente, guys, quando você for fazer um craft desse nível relacionado, o ideal é que você coloque uma name tag, assim, Desert Eagle Blazer 2.0, etc. Desert Eagle Blazer. Saco, isso aí é muito interessante e muito chique, certo? Bom, rapaziada, após eu falar tanto, né, dessa criação aqui, estamos com ela aqui em mão pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, essa M4 A4 aqui, Raul, é uma das skins mais caras hoje dentro do CS2. E alguns jogadores, literalmente, compraram e fizeram crafts absurdos com relação a essa skin. Como assim? Tipo, mano, replicou ela, entre aspas, e ficou muito parecido, sendo bem sincero com vocês, ficou muito parecido. Tá aqui, galera, é assim que ficou a M4 Raul. Mano, quando você pega pela primeira vez assim, velho, você vai, mano, falar, caramba, é a Raul, mano. É a Raul, é a Raul, é a Raul. E tipo assim, o que que vem a dizer sobre isso? Muito, velho. Porque, tipo, uma skin que é extremamente caríssima, essa skin é muito cara, galera. Essa skin tem skin desse tipo, dessa raridade aqui. Às vezes tá a Trek Factory New, que pode comprar uma casa, mano, saca? Aí o cara vem, gasta uns 30, 40 reais e faz uma M4 dessa aqui. Pode ter certeza que os adesivos estão valorizando muito. Eu não sei qual que é a intenção da Valve com essa update, mas simplesmente fantástica, tá bom? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo de curiosidade. Eu gostei de gravar pra vocês e gostei de mostrar pra vocês, mas espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.